DJ Gago Manda pra elas dançar Estremece quando ela desce batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce batendo a bunda Na festa do DJ Gago nós te dá catucadão No baile do DJ Gago nós te taca com pressão Estremece quando ela desce batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce batendo a bunda É assim ó Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Quando bate o grave, olha a gago A sua bunda DJ Gago Manda pra elas dançar Estremece quando ela desce batendo a bunda Na festa do DJ Gago nós te dá catucadão No baile do DJ Gago nós te taca com pressão Estremece quando ela desce batendo a bunda No chão Estremece quando ela desce batendo a bunda No chão Estremece quando ela desce batendo a bunda Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Quando bate o grave, olha a gado, a sua bunda